Você é daqueles que acham que só quem é muito inteligente ou foi bom aluno passa em concurso público? Beleza, então é com você mesmo que eu quero falar, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fui aprovado e nomeado em três concursos muito concorridos, mesmo depois de ter sido reprovado oito vezes na faculdade de Direito. E aí eu vou te provar que qualquer pessoa pode passar em qualquer concurso público, mesmo que não se ache inteligente, não se ache capaz ou tenha sido mau aluno na escola ou na faculdade, beleza? Então chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado do Quero Passar em Concursos. E eu vim aqui para a tela do meu computador, porque a partir de agora eu quero te provar que tudo isso que eu falei no início do vídeo é verdade. Então vamos lá? Primeira coisa, você vai ver aqui que tem uma carinha de desconfiado. Como passei em três concursos concorridos, mesmo após oito reprovações na faculdade de Direito. Agora, por que a carinha de desconfiado? Por que você aí do outro lado pode estar pensando Sei, Guilherme, essa historinha aí é verdade. Você aí pode estar bem desconfiado dessa minha história. Será que isso é verdade? Por isso eu decidi começar esse vídeo já te provando tanto as minhas reprovações quanto as minhas aprovações e nomeações. Então vamos lá? Vamos começar pelas reprovações. Está aqui, ó. Carinha de triste de quem foi reprovado em oito matérias na faculdade de Direito. Como que eu vou te provar isso? É simples. Eu estudei na PUC Minas, na faculdade aqui de Minas Gerais. E eu fui lá no site da PUC Minas, acessei a área do aluno e consegui ter acesso ao meu histórico com as minhas notas durante o curso de Direito. Está aqui, ó. PUC Minas, meu nome aqui embaixo, Guilherme de Macedo Machado. Está aqui o meu histórico com as minhas notas. Aí eu vou fazer o seguinte, apertar aqui CTRL F e digitar aqui, ó, reprovado. Pronto. Você pode ver aqui em cima que foram encontradas oito ocorrências, ou seja, oito reprovações. Vamos passar bem rapidinho cada uma delas? Primeiro, Direito Empresarial 1. Eu detestava e ainda detesto essa matéria. Reprovado, nota 35 e 100. Direito Penal 3. Reprovado. Eu gosto de Direito Penal, mas o professor aqui era foda. Nota 6 em 100. Continuando. Direito Civil 4. Reprovado. Nota 10 em 100. Direito Processual Civil 2. Reprovado. Nota 0 em 100. Como assim, Guilherme? Tirou 0? Você não conseguiu fazer um ponto na matéria? É o seguinte, essa matéria aqui tinha um professor que ele era muito rígido, ele era o mais rigoroso lá da faculdade. Então, todo começo de aula ele fazia uma arguição oral, ele sorteava um aluno para poder fazer uma arguição oral. O cara era foda. Então, eu fugi de todas as arguições. Eu não estudava a matéria, não sabia. Então, eu fugi das arguições aqui. Então, eu nem ia na aula dele. Então, está aqui o resultado, a porcentagem de frequência. Eu fui só em 24% das aulas. E o resultado disso? Zero. Continuando. Direito Processual Penal 2. Reprovado. Nota 7 em 100. Direito Penal 3. Reprovado de novo. O professor era foda. Nota 44 em 100. Continuando. Direito Civil 5. Família, eu e sucessões detesto. Reprovado. Nota 52. Direito Processual Civil 3. Reprovado. Nota 57. Total, então, de 8 reprovações durante o curso de Direito. E aí, quando eu cheguei para os meus colegas e disse Eu vou estudar e vou passar em concursos de tribunais. Você imagina qual foi a reação deles. Riram da minha cara. Fizeram piadinha. Falaram, Guilherme, você não consegue passar nem na faculdade. Você vai passar em concursos de tribunal. Quer concorrido pra caramba? Você está doido? Para com isso, cara. Mexe com isso não. Para de falar bobagem. Vai arrumar um emprego. Falei, pá, eu não tenho opção. Vou fazer o que da minha vida? Eu ia me formar. Eu ia me formar desempregado. Porque eu ia tentar a advocacia. Dificilmente eu ia passar na UAB. Se eu passasse na UAB, ainda tinha um problema. Qual é o escritório de advocacia que me dá um bom emprego? Sendo que eu não tinha experiência. Ainda tinha um histórico tão ruim na faculdade. Eu não ia conseguir um emprego. Então, a minha única chance era qual? Passar em concurso. Afinal, concurso tem uma vantagem. Só depende de você. Se você fizer a sua parte, ninguém vai tirar a sua vaga. Você não vai precisar pedir emprego pra ninguém. É só você ir lá, fazer a sua parte, passar no concurso, porque a vaga é sua. Eu falei, essa é a minha única chance. Mesmo contra tudo e contra todos, decidi encarar o desafio. E qual foi o resultado? Agora eu vou te provar as minhas aprovações. Tá aqui, carinha de feliz. Vamos lá. Que aprovações você teve, Guilherme? Primeira coisa que fique claro foram aprovações e nomeações. Aprovações eu tive outro, mas nomeações foram essas aqui. Primeiro, TJMG. Ainda na faculdade, eu prestei um concurso pro TJMG pra nível médio, pro cargo de oficial judiciário. Fui aprovado e nomeado nesse cargo. Na sequência, alguns anos depois, já formado, eu prestei concurso TJMG também, dessa vez pra técnico judiciário, que é o cargo lá do TJ que exige nível superior em direito. É o equivalente ao de analista da Justiça Federal. Então, fui aprovado também e nomeado nesse cargo, eu fiquei em 13º lugar, fui nomeado logo na primeira chamada. Então, duas aprovações e nomeações no TJMG. Na sequência, eu falei, pô, tô ficando bom nesse negócio aí, hein? Agora eu vou prestar o concurso do Tribunal Federal, que é os caras fodão, mesmo salário bom. Vou prestar esse negócio aí. Fui lá prestar o concurso do TRF da segunda região. E o resultado? Fui aprovado e nomeado para o cargo de analista judiciário. área judiciária. Sei, Guilherme. Eu quero ver, me mostra aí, então me prova aí que você foi passando isso tudo aí mesmo. Beleza, tá aqui, tá na mão, hein? Eu vou te provar. Primeira coisa aqui, ó. Nomeação para o cargo de nível médio do TJMG, né? Tá aqui, ó. Diário do Judiciário Tribunal de Justiça em Minas Gerais. Foi aqui de 2008, que eu custei achar, mas tá aqui. Vamos lá? Então tá aqui, ó. Segunda instância e tal. Aqui, ó. Desembargador do Tribunal de Justiça em Minas Gerais, blá, 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 ela resolve nomear os candidatos abaixo habilitados em concurso público. E aqui o nome de quem aqui em cima? Guilherme de Macedo Machado. Tá aqui, ó. Se eu subir aqui para você ver direito, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui já dá para ver, já. Guilherme de Macedo Machado. Colocação 426. É, fiquei numa colocação ruim. Mas olha só, eu fiz 90%, acertei 90% das questões objetivas. E mesmo assim, não fiquei numa colocação boa, mas fui nomeado, beleza? Continuando, agora eu vou te provar. Minha nomeação para técnico judiciário. Tá aqui também, ó. Tribunal de Justiça, Portaria, tal, tal, blá, 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 2012. Presidente do Tribunal, tal, resolve nomear os candidatos abaixo para o concurso público. Vou procurar aqui o meu nome. Opa, chegamos. Técnico de cargo, técnico judiciário, especialidade técnico judiciário, que é o nível superior em direito. Tá aqui uma galera aqui. E aqui, quem tá aqui em 13º, ó. Guilherme de Macedo Machado, nomeado logo na primeira. Ah, Guilherme, então, do Tribunal Federal. Agora me mostra aí o federal. Eu mostro. Tá aqui, tá na mão, ó. Poder Judiciário e Justiça Federal. Pô, nunca eu vi isso aqui, eu me achei foda. O presidente do TRF da Segunda Região resolve nomear os candidatos abaixo, blá, 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 para o cargo de analista judiciário, área judiciária, nível superior. Tá aqui o nome de quem? Guilherme de Macedo Machado. Então tá aí. Três aprovações, enomeações e concursos de tribunais. E aí, os meus colegas lá que riram de mim tiveram que engolir o riso e depois vieram me perguntar. Aí a galera começou a me perguntar. A Guilherme, vem cá, Guilherme, me conta aí o segredo. Qual foi o segredo para um cara com seu perfil, com notas tão ruins, um cara que não gostou de estudar. Os mesmos caras lá que riram de mim vieram me perguntar. Qual é o segredo? É simples, não tem nada de mais. Meu segredo foi persistência. Tá aqui a carinha feia, simbolizando. Sangue no olho. Persistência. O que é isso, Guilherme? É persistência. Persistência para estar lá todos os dias tentando estudar mais e melhor. No começo, o que eu fiz? Eu pegava o meu material de estudo e todo santo dia eu ia lá para a biblioteca da faculdade de Direito. E aí, eu tinha frequência. Ainda que eu não conseguisse estudar muito, eu estudava sempre. Eu ia lá para a biblioteca pelo menos seis vezes por semana. Eu só não ia no domingo, porque domingo estava fechado. E aí, todo dia eu estava lá, mas no começo foi foda. Eu sentava ali na biblioteca, olhava o meu material e não conseguia ficar cinco minutos estudando. Eu ficava inquieto, eu ficava me coçando. Sabe quando você fica balançando a perna debaixo da mesa sem parar? Eu ficava assim, eu ruia a unha, eu coçava a cabeça, qualquer coisa era motivo para me distrair. Eu ia no banheiro toda hora, eu ia tomar água toda hora, eu arrumava desculpa para lanchar, para sair. Enfim, para uma porrada de coisa diferente. Eu só não queria ficar ali. Ali realmente era uma zona de desconforto para mim. Eu ficava incomodado ali. Eu queria sair daquele lugar correndo, eu queria ficar em todo lugar, menos ali. Então tinha dia que eu estudava cinco minutos e ia embora. No outro dia eu estudava sete minutos e ia embora, dez minutos e ia embora. Enfim, eu conseguia estudar pouco. Eu não rendia nada, eu não aprendia nada. Mas eu era persistente, eu tinha sangue no olho. E no dia seguinte eu estava lá de novo. E no dia seguinte eu estava lá de novo. E eu não conseguia estudar. Meu estudo era ruim, não rendia. Mas no dia seguinte eu estava lá de novo. Eu sempre estava lá de novo. E isso que fez a diferença. Eu, aos poucos, eu fui evoluindo, conseguindo estudar um pouquinho mais. Cada dia um pouquinho mais. Eu não sou aqueles caras doidão lá que vocês falam. Ah, estudo 12 minutos por dia. Eu não. Comecei estudando cinco minutos por dia. E cada dia eu fui evoluindo um pouco mais, conseguindo estudar um pouco mais. Conseguindo estudar melhor. Até que finalmente o quê? Eu adquiri o hábito de estudo. O que é isso, Guilherme? É você conseguir estudar durante várias horas, durante vários dias, meses e anos, sem sofrimento. Você senta lá e consegue estudar com alto rendimento, concentração, foco. E foi isso que eu consegui. Eu consegui adquirir o hábito de estudo. E foi isso. A partir daí, ninguém me segurou mais. E para adquirir esse hábito, eu tive que ter sangue no olho. Eu tive que ter muita persistência. Beleza? Ah, Guilherme, mas você não vai me falar aí do seu método de estudo, não? Eu quero saber na prática. Quando você sentava lá, como é que você estudava? Relaxa. Vou te falar isso agora. Vamos lá? Está aqui, Guilherme, na cadeirinha. Método de estudo. Vamos lá? O que eu fazia na prática? Primeira coisa, vamos começar pelo básico. Isso aqui, você já deve saber. Não é possível. Estudar com antecedência. Preparação de médio a longo prazo. Não esperar o edital sair para começar. Não faça isso. Não espere o edital sair. Comece a estudar com antecedência. É isso que eu fiz. Também, outra coisa. Pelo amor de Deus. Foca em uma área. Não atire para todos os lados. Você vai ver todo dia uma porrada de notícias, com uma porrada de concursos de áreas diferentes, com salários diferentes. Aí tem um cara que empolga. Ah, esse aqui eu vou fazer do INSS. Ah, também vou fazer o Banco do Brasil. Ah, também vou fazer da polícia. Ah, também vou fazer do tribunal. Meu filho, esses concursos cobram matérias diferentes, de áreas diferentes. E é impossível você se aprofundar, atingir o nível de conhecimento necessário para aprovação em tantas matérias diferentes. Então, você tem que se especializar em uma área, focar em uma área. No meu caso, eu me especializei na área de tribunais. E aí eu consegui me aprofundar nas matérias de tribunais. Então, não atire para todos os lados. Beleza? Agora vamos partir para o estudo mesmo. O que eu fazia? Olha só, como você viu, eu fiz um péssimo curso de Direito, então eu não tinha base teórica nenhuma, não sabia nada de nada. Então, comecei pela base. Eu falei, vou construir uma base teórica bem sólida, para depois poder avançar para outras etapas. Como eu construí a minha base teórica? Vamos lá. Primeira coisa, eu investi num bom material. Um material, eu investi num bom curso, que tinha um material em PDF e videoaulas completos, didáticos, atualizados, específicos, teoria, toda a teoria do edital, além de uma porrada de questões. E aí, peguei, sentei com esse material em PDF e fiz aquele estudativo do PDF, grifando lá, que tem o grifo, pelo computador não dá para grifar, fazia anotações, ia lá, consultava a legislação seca, resolvia as questões, enfim. Me debrucei sobre aquele PDF ali e fiz um estudo realmente aprofundado. E sempre que eu tinha alguma dúvida, o que eu fazia? Ia lá para videoaula, porque às vezes é mais fácil você entender, vendo ali a cara a cara com o professor, eu tinha mais facilidade, em alguns casos, em empreender com as videoaulas. Também, durante o estudo do PDF e das videoaulas, eu fui elaborando o meu material de revisão. Que material é esse de revisão, Guilherme? Vamos lá. Eu ia fazendo pequenos resumos, Benjamin, eu disse pequenos, não vá fazer resumo de 50 páginas, porque você não vai conseguir revisar isso nunca, vai ficar encostado lá na sua estante. Não dá. Então, eu fazia pequenos resumos até uma folha. Tem gente que o PDF tem 50 páginas, o resumo tem 60, o resumo é maior que o PDF, não vai conseguir revisar isso nunca, vai levar um tempão. Outra coisa, eu fazia esqueminha, numa folhinha de papel, setinha pra cá, cor bonitinha, uma porrada de cor diferente, aquele negócio legal. Fazia fluxogramas, flashcards, que aquele negócio pergunta do lado a resposta do outro, fazia mapas mentais igual a esse daqui. Enfim, elaborei um material de revisão que ia ser útil na etapa seguinte. Qual que é a etapa seguinte? Revisões periódicas. Afinal, de que adianta eu estudar tudo isso aqui se eu esquecer na semana seguinte? Então, enfia na sua cabeça que você também precisa revisar o conteúdo periodicamente. O que é periódico, Guilherme? Fala aí. Eu fazia revisão no dia seguinte, na semana seguinte, geralmente depois, uns 15 a 30 dias depois, eu fazia. Eu era meio desorganizado, isso aí eu confesso, mas eu estava sempre revisando. Como? Por esse material de revisão que eu elaborei durante a base teórica aqui e também por meio de questões. Resolvia todas as questões que tinham lá no meu PDF. No meu PDF tinha muitas questões. E como o meu material era curtinho, bem objetivo, eu consegui fazer essas revisões rapidamente. E cada vez que você vai revisando, você vai fazendo ainda mais rápido na revisão seguinte. Porque você bate o olho, ele já sabe o que está escrito. Parece que você acostuma tanto que bater o olho já sei o que é. Então, revisões periódicas. Primeiro, base teórica. Segundo, revisões periódicas. E aqui, para mim, a parte mais importante. Está aqui o Guilherme, aqui, exausto de língua de fora, porque a parte mais importante, a etapa mais importante que eu considero do meu estudo é essa daqui. Treino exaustivo. Que treino, Guilherme? Você fazia muita corrida, caminhada? Não, meu filho. Eu fazia caminhada para dar uma relaxada. Mas treino exaustivo, o que é treino exaustivo? É isso daqui. É isso aqui que vai te fazer passar em concursos de tribunais ou de qualquer outra área. Além de uma base teórica, revisões, você precisa resolver uma porrada de questões. E é isso que eu fazia. Eu me transformei em uma máquina de resolver questões. Eu assinava site de questões de concurso. Eu baixava prova no PCI. Eu ia fazer prova, participava de simulados. Todos os simulados que eu podia, eu participava. Eu também ia fazer provas. Como assim, Guilherme? Fazer prova? Eu me inscrevia nos concursos da minha área só para ir lá treinar, mesmo que eu não estivesse preparado. Por que você fazia isso, Guilherme? Para me acostumar. Primeiro, com o ambiente de prova, de você chegar ali, sentar na sala, ficar esperando o fiscal entregar a prova, puta que ele dá atenção. Eu tenho saudade, sério, eu tenho saudade da minha época de concurso. Daquela época de esperar o cara entregar a prova, aí você começa a folhear, fica até arrepiado. Você começa a folhear a prova ali e fica, meu Deus do céu, nossa, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei. Aí você olha para o coleguinha do lado, o cara está pior que o seu, o cara está lá. Primeiro ele montou uma puta estrutura ali, montou um altar ali com o Santos e tal. Depois do outro lado ele colocou biscoito, chocolate, barra de cereal, 50 canetas diferentes porque se uma acabar a tinta tem outras ali, aquela puta estrutura e o cara lá desesperado, pior que você que aí você vai lá e começa a fazer a prova. Puta merda, eu gostava de fazer isso. Então, para que eu ia fazer a prova? Para me acostumar com esse ambiente de prova, para não deixar para sempre, quando eu fosse prestar o primeiro concurso, para valer, para aí que eu ia me acostumar, não. Eu já estava me acostumando com esse ambiente de prova, acostumando a fazer provas, também a calcular o tempo de prova, saber direitinho quais são as regras, o que eu posso, o que eu não posso fazer, enfim, fazer provas e ainda treinava, aprendia resolvendo as questões, conhecendo as bancas. Então, eu fazia um treino exaustivo por meio disso aqui, questões simuladas e provas. Qual que é a vantagem de fazer questão? Cara, você conhece a banca, descobre o que mais faz em prova, revisa, fixa a teoria, se livra das pegadinhas, enfim, resolver questões é o que faz a diferença para você passar em concurso público e foi o que fez a diferença para mim. Muito treino exaustivo. Agora, moral da história, Guilherme, já falou muito, por que você está me falando isso aí? Por que você está me falando que você era ruim, ficou bom, foi aprovado, nomeado, esse concurso seu aí? Está querendo tirar onda, Guilherme, comigo falar que você é o fodão, que você é o bonzão, que você é o cara? Não, meu filho, é para te provar. Lembra lá no início do vídeo que eu falei que eu ia te provar? É isso que eu fiz, que eu quis fazer nesse vídeo, te provar. que qualquer pessoa pode passar em qualquer concurso público, mesmo que seja mau aluno, não se ache inteligente, não se ache capaz, não goste de estudar, seja ruim alguma matéria, isso não interessa. Qualquer pessoa que seja persistente para estudar todo dia, todo dia tentar melhorar, ficar um pouco melhor, estudar um pouco mais e um pouco melhor, vai conseguir adquirir o hábito de estudo e aí vai ter condição de passar qualquer concurso, não importa se a pessoa tomava bomba na escola, tomava bomba na faculdade, era mau aluno, foi expulso da escola, não interessa. Eu sempre fui da turma do Fundão e conheço muita gente também que era da turma do Fundão e passou em grandes concursos, então esquece isso, qualquer pessoa pode passar em qualquer concurso público e foi isso que eu quis te mostrar nesse vídeo, desde que tenha persistência até adquirir o hábito de estudo. Então, moral da história, se eu conseguir, você também consegue e pode contar comigo nessa caminhada, tamo junto aí, beleza? Então, vou te pedir, se você gostou do vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve no canal, também dá um like, clica aí no joinha debaixo do vídeo, que é uma forma de você ajudar a gente aqui do canal, beleza? Então, vou ficando por aqui, já falei demais, chega, um abraço, tamo junto e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!